Fala galera! Hoje vamos falar sobre uma dúvida que muita gente costuma me perguntar. Muita gente compra um aparelho topo de linha e gastam rios de dinheiro para isso. Mas será que um aparelho intermediário já consegue atender as minhas necessidades? Será que você precisa mesmo de um modelo super ultra mega blaster power top de linha para ser feliz? Será que todas essas funções extras que ele traz realmente fazem diferença no seu dia a dia? A gente vai desvendar essa parada juntos. Vamos entender o que realmente importa na hora de escolher um smartphone e como não cair nas armadilhas do marketing. Mas antes, já vai deixando um like para dar um moral para a gente. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Essa história de que você precisa ter o último lançamento é balela. É claro que as empresas querem te empurrar o mais caro, né? Mas a gente precisa ser esperto e não cair nessa. A cada ano, as empresas lançam novos modelos com pequenas melhorias e um preço bem mais alto. Pensa comigo. Você realmente precisa de um celular com câmera de 8 mil megapixels? Pra quê? Pra tirar foto da sua coxinha e postar no Instagram? A maioria das pessoas nem sabe usar todas as funções dessas câmeras super avançadas. E convenhamos, a qualidade das fotos que a gente posta nas redes sociais não precisa ser de nível profissional. O que importa é capturar o momento e compartilhar com os amigos, não é mesmo? E aquela tela gigante, com resolução que nem o olho da águia consegue ver? Pra quê? Pra ver stories no busão, a verdade é que, na maioria das vezes, a gente nem percebe a diferença entre uma tela Full HD e uma 4K no celular. Afinal, a tela é muito pequena. O que importa é que a tela seja boa o suficiente pra gente assistir nossos vídeos e navegar na internet sem problemas. A real é que a maioria das pessoas usa o celular pra coisas básicas. Mandar mensagem no zap, fazer ligação. E isso qualquer celular intermediário faz muito bem. Não precisa gastar uma fortuna pra ter um aparelho que atenda a essas necessidades. Dar aquela olhadinha no Instagram, ver o que os amigos estão postando, curtir umas fotos, tirar umas fotos e postar nas redes sociais. E, sinceramente, qualquer celular decente hoje em dia, já faz isso com qualidade mais do que suficiente. E pra isso, você não precisa de um celular de última geração. Um modelo de dois ou três anos atrás já dá conta do recado. Então, antes de se deixar levar pelo marketing e pela pressão social, pense bem se você realmente precisa do último lançamento ou se está apenas caindo no mito criado pelas empresas. Afinal, o que realmente importa é como você usa o seu celular e não o quão novo ele é. Os smartphones intermediários de hoje em dia já são feras. Eles rodam os aplicativos do dia a dia numa boa e ainda tiram fotos incríveis. Você encontra celular com câmera de alta qualidade, tela grande e bateria que dura o dia todo por um preço camarada. Então, antes de sair gastando uma grana lascada em um celular top de linha, dá uma olhada nos modelos intermediários. Você vai se surpreender. Mas me promete uma coisa, seja lá qual marca você comprar, nunca escolha um aparelho intermediário com menos de 6 GB de memória RAM. O ideal seria 8 GB de RAM. Isso é essencial para ter um aparelho intermediário de qualidade. Fechou? Segura essa, os smartphones top de linha estão custando os olhos da cara. E não é só isso, os preços estão subindo cada vez mais, como se não houvesse um limite. É tipo, um rim, um pulmão e ainda parcelado o resto em 36 vezes. E mesmo assim, a gente continua comprando, como se fosse uma necessidade básica. Cara, você já parou para pensar em tudo o que você poderia fazer com a grana que vai gastar em um celular desses? Sério, pensa comigo. Poderia viajar, comprar roupas novas, explorar novos lugares e culturas, investir no seu futuro. Enfim, as possibilidades são infinitas. Você poderia começar um negócio, fazer um curso ou até mesmo guardar para emergências. E você aí, pensando em dar todo esse seu suado dinheirinho para uma empresa gigante? Eles já têm bilhões e você? O que você tem a ganhar com isso? Talvez seja a hora de repensar nossas prioridades e valorizar mais o que realmente importa. Afinal, um smartphone novo pode ser legal. Mas a liberdade financeira é muito mais valiosa. Outra coisa para a gente botar a cabeça para funcionar, qual a diferença real entre um smartphone top de linha e um intermediário? Sério, muitas vezes a diferença é mínima. Claro, o top de linha vai ter uma câmera um pouco melhor, um processador mais rápido, mas no dia a dia, você nem vai sentir muita diferença. A gente precisa parar de cair nesse papo de tecnologia de ponta e começar a pensar no que realmente importa, o nosso bolso. E não podemos esquecer do meio ambiente, né galera? A produção de smartphones detona o meio ambiente. A extração de minérios, a fabricação dos componentes, o transporte, Tudo isso consome muita energia, gera muito lixo e polui muito. E o pior é que as pessoas trocam de celular como quem troca de roupa. Isso gera um ciclo vicioso de consumo e descarte que está destruindo o nosso planeta. Status online e endividado A real é que muita gente compra smartphone top de linha para ostentar, para mostrar para os outros que têm dinheiro. Mas e aí? Qual é o sentido disso? Você prefere ter um celular caro e um monte de dívida ou ter um celular que atende as suas necessidades e ainda sobra dinheiro para você curtir a vida? Pensa bem! No fim das contas, a gente precisa lembrar que a felicidade não está em ter o celular mais caro do mercado. Felicidade é estar com a família, com os amigos, é realizar os nossos sonhos, é tomar uma gelada no fim do dia, é viver a vida numa boa. E com o dinheiro que você economizar, dá para fazer muita coisa legal. Que tal um churrascão com os amigos? Um jantar romântico com a crush? A verdade é que a gente se tornou refém dos smartphones. A gente acorda e já vai checar as redes sociais, passa o dia inteiro conectado e vai dormir pensando no celular. Isso não é saudável. A gente precisa se libertar dessa dependência. Use o celular com sabedoria. Ele é uma ferramenta poderosa, mas pode se tornar um vício se a gente não tomar cuidado. E aí galera, qual vai ser a sua escolha? Vai continuar gastando rios de dinheiro em smartphones top de linha que você não precisa, ou vai começar a pensar com mais consciência e usar seu dinheiro de forma mais inteligente? A escolha é sua. Lembre-se, felicidade não se compra, mas um rango sim. Pensando nisso, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Valeu galera, até a próxima!